E aí seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Por favor, deem um like no vídeo. E se liga só nesse caso, o Gularte tá enfrentando algumas críticas a respeito do servidor no Discord que ele tinha. Um lugar muito lindo e radiante, aonde o sol brilha sobre os criminosos que pedem fotos pra menores de idade, além de outros crimes que acontecem por ali. E esse negócio do servidor dele vem rolando tem um tempo já. E eu nunca entendi mais ou menos o porquê o cara nunca deu um jeito definitivo naquela coisa. E só agora que uma galera tá fazendo vídeo alertando o que acontecia por ali, aí sim o nosso loirinho favorito decidiu colocar a mão na massa pra tentar resolver. Só que ainda é aquela coisa, parece que foi de último caso que o cara decidiu acabar tomando alguma atitude ou alguma coisa assim. O que pra falar a verdade, o Gularte é muito corajoso, ou se não muito mané, pra ter deixado isso na sorte, ou se não a Deus dará. Porque pensa só comigo, vocês se lembram daquele caso da HBO que jogaram um monte de coisa nas costas do Core em um documentário que era hiper tendencioso, que o coitado do Core não tinha nada a ver com aquilo? Inclusive, curiosidade foda, o processo entre o Core, HBO, Ricardo Chagas, que é o dono da Orientec, e a produtora daquele documentário rola em segredo de justiça até hoje. Só que no caso do Core, ele foi colocado completamente de graça ali. Ele não tinha nada a ver com Ricardo Chagas e nem com Massacre em escola, o que é completamente diferente do Gularte, porque imagina essa situação. Se alguém fizer um documentário sobre crimes do Discord e colocarem o servidor do Gularte lá, e jogarem todos os crimes que acontecem ali no toba dele, você sabe o que o Gularte vai fazer? Sentar no banho e chorar como um torcedor do Corinthians, imaginando o rebaixamento pra série B. O servidor é do Gularte e tá há anos no ar. E tudo de ruim que aconteceu ali é responsabilidade dele, porque o servidor é dele. Então se tivesse uma reportagem sobre isso, jogando tudo que acontece no toba dele, o Gularte não pode fazer nada. Agora, eu acho que o Gularte é uma pessoa má? Sinceramente, não. E aparentemente é um cara muito legal. Ele só é meio desleixado às vezes, e o servidor dele parece que é o maior que tem. Então eu consigo imaginar mais ou menos qual que é o sentimento de conquista por ele ter feito aquilo. Só que dada a gravidade das coisas que acontecem ali, atreladas ao nome dele, eu pensaria muito em acabar deletando aquele negócio e começar tudo de novo. Por isso que eu acho que o Gularte é um cara que acabou deixando tudo muito na sorte. É uma ligação de alguém que não gosta dele pra um contato certo dentro da Record, e pronto, temos uma matéria de uma hora manchando a imagem do cara pra sempre. E olha, eu duvido muito que eles vão cometer o mesmo erro que eles fizeram com o Whindersson, deixando o Gularte numa saia justa e completamente sem defesa. Ainda mais porque, pelo que dá pra interpretar, aparentemente o Gularte sabia das coisas que rolavam ali dentro, o que piora em muitas coisas pra ele. Só que ainda, nesse cenário, existe uma salvação. Eu sempre falo aqui no canal de que casos como esse você tem que levar pra polícia, você não tem que jogar no YouTube primeiro. Se você joga no YouTube, o criminoso vai lá, ele vê o que estão falando, apaga tudo e foge. E a única coisa que pode salvar o nosso loirinho é que talvez ele tenha feito as denúncias assim que os crimes começaram a acontecer. E ele nunca falou nada publicamente pra acabar não comprometendo as investigações. Afinal, isso é uma possibilidade e não tem como descartar. E pensando aqui, essa é a única defesa que salvaria ele. Só que o Azul também fez um vídeo muito bom sobre isso. E antes da gente ver esse embrulho todo, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Eu tenho que apresentar pra vocês o patrocinador oficial do canal, que é a John Bet. Lembrando que a John Bet é uma casa de aposta. Não é renda extra e não é investimento, pelo amor de Osiris. Tudo aqui é só um jogo pra você se entreter e se divertir. O site é para maiores de 18 anos, então se você tiver menos, pode pular essa parte. Na John Bet tem a parte de esportes e também tem jogos originais, como Crash, Double, Minus, Dice e muitos outros. Lembrando que ao jogar aqui, você tá usando dinheiro real. Então jogue sempre com segurança e também com responsabilidade. Porque você pode tanto ganhar, como também pode perder. E eu recomendo que vocês usem o Pix, de método Passac, e também pra pagamento. E o valor mínimo de depósito é apenas 20 reais. A John Bet é acessível tanto do computador, como também do celular. E hoje eu vou jogar o Double, e ele funciona assim. Você coloca um valor e escolhe uma cor. E caso aconteça de cair na cor em que você escolheu, você acaba dobrando o que você colocou. E também tem a opção do meio, que é o branco. Mas esse é bem mais difícil de cair. Só que se cair ali, você multiplica o seu dinheiro em 14 vezes. Agora se você errar, você perde tudo. Tamo aqui no Double. Eu acho que vou colocar 2 mil no preto. E vai dobrar. 2 mil no preto vai dobrar, vem. Roda e cai no preto. Vamos lá, vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar. Roda, 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 roda. Vai no preto. Deu no preto, dobrou. Aqui na John Bet você tem o suporte 24 horas pra te atender. E também pra te ajudar, caso você tenha algum problema. Entrando pelo meu link, que vai estar na descrição ou no comentário fixado. E utilizando o meu código RAMICÉS na criação da sua conta, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Limitado a mil reais e mais 40 rodadas grátis. É bom que você use o código RAMICÉS. Aí você vai jogando com o dinheiro do bônus. E pra que você consiga sacar esse dinheiro de bônus, você precisa atingir o rollover de até 35 vezes. Indicando a John Bet para outras pessoas, você pode ganhar até 20 reais. Caso a pessoa em que você indicou, seja um usuário novo e deposite no mínimo até 50 reais. Pessoal da John Bet, muito obrigado pelo patrocínio e vambora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Azul aqui. E aí, Azul? Sabe o que me deixa completamente encantado na internet? Eu. Bem, além do fato que eu tenho os inscritos mais bonitos e inteligentes do site... Não tem não, os meus são mais. Depritivamente não é puxa saco ou algo parecido. Claro que não, pessoal. Não, não, não. Por favor, deixa o like. Ele pediu com jeitinho, ele pediu com jeitinho. Pronto, Azul, tá feito. Enquanto o Twitter me cancelava, aconteceu uma outra treta. Esse lance do cancelamento do Azul que aconteceu no Twitter por transfobia, né? Serviu pra que eu elucidasse muita coisa que... Até mesmo o que eu tava falando. Porque no vídeo que eu fiz sobre ele, tem um momento que eu falo que... Uma pessoa trans tá mais perto de ser mulher do que o Azul tá perto de ser transfóbico. Pegaram esse trecho e jogaram no Twitter. E aí, falaram... Ah, o que o Ramizé está querendo dizer com isso? Porra, se você realmente quisesse saber o que eu tava dizendo com aquilo, você teria vindo perguntar pra mim e não feito um post no Twitter. Em resumo, as pessoas, elas não entendem o que você tá querendo dizer. Naquele momento, o Azul, ele não é transfóbico. Uma pessoa trans, quando ela tá querendo se tornar uma mulher, ela é uma mulher. Logo, uma pessoa trans tá muito mais perto de ser uma mulher. Porque, de fato, ela é do que o Azul tá perto de ser transfóbico. Porque o Azul não é transfóbico. E as pessoas, elas não entenderam isso. Seria como se fosse uma falsa equivalência, uma comparação de falsa equivalência, né? De qualquer forma, eu aprendi que não importa se você deixa muito mastigado ou pouco mastigado. As pessoas, elas não querem entender. As pessoas, elas vão querer te cancelar de qualquer forma. Então, cabe você aí acabar respondendo o que eu tô imputando pra cima de você. Coisa com o Azul, naquele caso, fez muito bem. Mais precisamente, com o nosso herói favorito, o LeafBR. Ah, é, esse é o servidor câncer do Discord. Pra quê? Pior que os caras falam que o servidor do Discord é quase como se fosse uma favela da Rocinha de tanto de crime que acontece por lá. Mas eu nunca entendi o porquê. Por isso que eu tô vendo o vídeo do Azul, pra poder entender. Porque não é possível que uma personalidade como o Goulart tenha um servidor que aconteça crimes como, sei lá, a própria Chernobyl ou B4 Rocha e não faça nada. Não exclui o negócio, não toma conta. Eu nunca entendi de fato o que as pessoas estavam querendo falar a respeito do servidor dele. E não tá por dentro. O servidor dele é tipo o Chernobyl Virtual. Com cerca de 28 crimes sendo cometidos por segundo. Caralho, parece que tem um canal de opinião. Justamente, é claro. O principal sendo o mais nojento e conhecido de todos. Adultos pedindo fotos pra menores. Uma situação vergonhosa que várias pessoas já teriam resolvido. Diversos youtubers comentaram a respeito. Esse mistério TV, se eu não me engano, ele foi uma pessoa muito importante naquele caso do King do Discord também. Ele ajudou a desmascarar, acho que algumas pessoas. Eu não lembro muito bem ao certo, mas ele foi um dos primeiros caras a postar vídeo na internet falando desses casos do Discord. Desse servidor, só que até então, o entendimento geral era que o... Goulartigas. Não queria deletar, porque é o maior servidor do Brasil. Uh, que bonzão, pessoal. O que gerou situações comuns do nível... Poxa, Gol, seu server tá perigoso pros Pedrinhos. Dá um jeito aí, mano. Não veja bem, guys, meu servidor é o maior do Brasil, KSK. Honestamente. O servidor dele ser o maior ou o menor não impede de que tenha algum tipo de moderação por lá. Porque, porra, o Goulart é rico, mano. Ele tem muito dinheiro. Nada impede ele de, sei lá, pagar meia dúzia de gente aí, sei lá, toma milão cada um aí e cuida do servidor. Porque se realmente existe caso de menor sendo incomodado por um cara que é de maior pedindo nude, mano. Puta, cara. É foda, porque a responsabilidade do que acontece dentro do servidor é do Goulart. Ele pode falar que não, mas não sei o que, mas o servidor é seu, mano. Você que montou aquela porra, você tem um estabelecimento, acontece alguma coisa lá dentro, a responsabilidade é sua. Eu não acho que ele seja uma má pessoa, apenas estúpido mesmo. E é aí que a gente entra, senhoras e senhores. Hoje, vamos ajudar o nosso herói lendário a sair dessa enrascada. Que é meio que culpa dele mesmo. Basta deletar o servidor pra acabar com a dor. Vamos ajudar o Goulart a sair do buraco que ele mesmo se enfiou. Bora com calma então. Praticamente postaram dois cortes no seu canal secundário. O primeiro, meio que não pegou muito bem, sabe? A própria fanbase dele... Outra coisa, congelar pra virar tipo um museu e deixar tudo lá. O museu com todas as evidências de crimes, o cara tá pensando em deixar tudo lá pelas coisas boas, mas esqueceu que as coisas ruins estão sobressaindo as boas. Que ideia é essa? Porra, mas o servidor dele é muito grande. Se realmente tem tanta coisa ruim acontecendo, sobrepujando coisas... Coisas boas. Logo, o servidor do cara não vai ser lembrado de um museu de coisa boa, e sim de um museu de coisa ruim. É algo que tá manchando diretamente a imagem dele. A casa é minha, mas eu não tenho culpa se cometem crimes lá. Foi tipo isso esse vídeo teu. Ele tinha que fazer alguma coisa, porque não adianta. Ele vai querer terceirizar a culpa num terceiro. Se ele realmente tá fazendo isso, ele tá ignorando completamente a responsabilidade do nome que ele carrega, num grupo que ele criou. Já no segundo corte, a história é outra. Teve tempo de ver o que aconteceu. De entender as críticas que foram feitas. E o mais importante de tudo, de montar uma resposta digna contra os problemas nojentos do seu servidor. E então, sem mais atrasos, bora começar. Eu reagi a um vídeo de um cara, eu não sei se... Eu lembro que o Goulart é bonitinho, né? Ele é tipo... É lá ele. Foi até um pouquinho de hate no vídeo, não muito. Tipo assim, acho que 93% de dislike. Adoro o fato que a primeira preocupação dele é com... Sei lá, os 15 dislikes a mais. Ao invés do... Você sabe os supostos crimes do servidor. É estranho. O cara começa o vídeo já pensando... Porra, não. Porque o número de dislike... Porra, sério mesmo que o número de dislike é mais importante do que o que tá acontecendo? Mas eu acho que entendi. Porque o Goulart, ele é o tipo de pessoa que... Ele não transparece muitas coisas. Só que se você pega muito nas entrelinhas ali... Que nem, por exemplo, o cara preocupado mais com o número de like do que dislike... Mostra uma coisa ou outra. Não que o Goulart seja uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é um cara bom. Eu acho que ele é um cara legal. Mas, assim, é um assunto que, honestamente, ele por si só, ele tá cagando. Se ele tivesse realmente preocupado em resolver isso, interessado em solucionar esse problema... Ele teria deletado o servidor e foda-se. Ele estaria pouco se lixando se o servidor dele é o maior ou o menor que tem. Realisticamente falando, se o Bostil fosse um país sério... Ele estaria muito encrencado nesse exato momento. Uma coisa é você ter um servidor... E alegar que não sabia o que acontece lá dentro. Um argumento válido, já que tem muitos membros que fazem parte daquilo. Essas pessoas que fazem coisas ruins, coisas que não são bem-vindas... Qualquer crime, qualquer coisa, que tem em si no servidor... Se eu deletar o servidor, elas vão fazer em outro lugar. Elas vão pra outro servidor. Porra de lógica é essa, cara, caralho. Não, eu vou deletar o servidor aqui. Eu não só não deleto porque elas vão pra outro lugar. Então, porra, é isso. Porra de lógica é essa, mano. Você não vai deletar o servidor porque senão as pessoas vão pra outro lugar. Você não solucionou uma porra nenhuma, então. Caralho, que merda é essa, mano? Cara, isso que ele falou, ele tem ciência do que acontece lá dentro. Ele fala, ah, se eu deletar aqui, as pessoas vão cometer crime em outro lugar. Vão lá pra outro lugar. Então, você sabe o que acontece no seu servidor e você não faz nada. Cara, que porra é essa, mano? Que absurdo. Se algum canal de TV fizer uma reportagem igual fizeram com o King... Servidor do Golarte. Lar dos criminosos que atacam menores. Então, né? Meio que acabou pra ele. É uma questão de tempo, mano. Nossa, tipo assim... Caralho, o Golarte jogou muito na sorte aqui, velho. Isso aqui que o Azul falou é verdade. Imagina que o cara lá da HBO, o Ricardo Chagas, né? Da Orientec. Em vez dele ter focado no Core, ele foca no Golarte. É um puta prato cheio. E aí fazem um documentário. E o foda é que o que aconteceu com o Core não vai acontecer com o Golarte. Porque realmente o servidor é do Golarte. Ele sabe o que acontece lá. E, ah, não, pera lá, gás. Eu não vou apagar o servidor aqui. Porque senão o pessoal vai pra outro lugar, cometer outro crime. Eu acho que ele ainda não se deu conta da situação que ele tá. E se o cara tiver muito azar, ele pode ser enquadrado no suposto crime de omissão. Já que ele supostamente sabia... E não falava nada. Que supostamente aconteciam crimes no seu servidor. E ficava quieto. Crime, qualquer coisa. Que tem em si no servidor. Meu conselho de amigo, deleta essa porcaria o quanto antes e peça desculpas. É o mínimo que dá pra ser feito por aqui. Aí sim, você espia a cabeça e pensa em recomeçar um servidor do zero. Com pessoas de confiança, regras melhores. E não cometa os mesmos erros. É simples, cara. Adoro o fato que a maioria dos comentários estão tipo... O Gol usa tanto toca gás que o cabelinho dele pegou a forma. Que fofo. Olha o tipo de assunto que os caras tão falando ali. Porra, é realmente muito sério. São doentes de maiores. Maiores de idade que tão pedindo foto pra menor. Não sei o que. Muitos crimes acontecendo. E a pessoa comenta um troço daquele. Eu tenho uma teoria muito legal. Que ninguém se importa também. Mas eu vou falar. Porque eu não ligo pra sofrer. Azulão sem roteiro é uma catástrofe, parceiro. A minha toxicidade começa a escorrer pela boca. Os semideuses passam tanto tempo sendo imunes a críticas e chupados pelos próprios fãs. Isso é verdade, cara. Que eles perdem um pouco a percepção da realidade. Isso é verdade, mano. Eu tenho um negócio que aconteceu na treta do Gabs. Que quando o Putones, ele veio falar comigo, né? E quando o Putones soltou o vídeo dele. Ele até falou isso no vídeo. Que tipo assim, ele tratou aquilo como se fosse... Nossa, algo incrível. Que eu já falei pro Putones várias vezes, mano. Se você achar que, sei lá, você viu eu fazendo alguma coisa errada. Ou se você quiser me queixar, mano, faça. Chega, puxa a minha orelha. Faz, mano. O mínimo que eu espero na amizade é isso, né? E ele tratou aquilo como se fosse algo que, tipo assim, ele nunca tivesse visto na vida. Eu não sei se os amigos dele, tipo, são assim, mas, mano, é a realidade. A maioria dos influências, quando eles têm muitos seguidores. Quando eles têm muita galera, tipo assim, tá sempre lá. Eles falam, a galera balança a cabeça. Parece não é aquele cachorrinho de para-brisa, de carro, caminhão. E a galera, eles não conseguem ser contrariados, mano. É óbvio. Existem casos que você mentir e distorcer é diferente. Realmente tem casos de pessoas que não conseguem ser criticadas. É por essas e outras que um problema que poderia ser resolvido tão facilmente... Vira uma verdadeira novela mexicana. Se eu apagar o servidor, o link, scott.g.g.go, qualquer pessoa pode pegar. Eu não sei se eu acho que o... Faz o link. Ele vai permitir reciclar o link, tá ligado? Ele vai permitir reciclar o link. Ah, finalmente, um argumento de verdade. Caso o servidor seja deletado, algum impostor pode sair do esgoto e pegar o link do LeafBR pra ele. Aplicando golpes ou fazendo atos questionáveis em nome do nosso herói favorito. Aí o cara vai, ele cria um link com o nome do Gularte, ou senão cresce o servidor e vende depois também. Pode acontecer, por que não? A solução? Simples, meu nobre amigo. Fazer o que fizeram em Chernobyl. Botar a radiação em quarentena. Eu acho que servidor de Discord, se eu não me engano, tem como você excluir tudo. Pega, você deixa lá o servidor parado. Pra que outras pessoas, né, não criem um servidor novo com o link dele. Deixa lá parado, como se fosse realmente congelado. Quando eu digo congelado, é no sentido de que, se realmente teve crime, as autoridades vão, que elas consigam identificar as pessoas que estão ali, o que tá acontecendo, né, e fazer com que quem cometeu algum crime de fato, seja punido. Caso contrário, o cara, ah, beleza, vou apagar aqui, já era, valeu, falei a nós, some com tudo. Pô, também não é assim, cara, o Gularte também não é tão burro desse jeito. Eu acho, né, eu acho. Sem shot de voz, texto, nada. No máximo um shotzinho pra anunciar os vídeos e lives que ele faz. O Alpha Red faz isso. Aí, ó, é uma alternativa. Eu não vejo do porquê ele não fazer isso. Porque, beleza, ele... Talvez deva ser um senso de comunidade que ele tem dentro dele, algo grande que ele construiu, mas, pelo que tá acontecendo, mano, não vale a pena você acabar evitando a dor de cabeça? Isso, o Pizza Tower faz isso. Também. Tá aí. Olha que fácil. Economizei uns 5 mil reais que o Gularte ia gastar com essa tal empresa de segurança. Por favor, não me agradeça, parceiro. Se eu estraga pra geres, e como eu vou encontrar a minha anachã sem o chat? Calma, Narutinho. A gente vai chegar nesse ponto. Não se preocupe. Elas vão pro outro servidor. O problema vai continuar, só que vai ser espalhado. Basicamente isso. Vão fazer outro servidor, vão entrar no outro servidor, fazer qualquer outra coisa. Se você quer, você consegue, tá ligado? Porra de lógica é essa, caralho, mano. O Gularte, tipo, às vezes eu acho que o Gularte é um cara tão inteligente, mas puta que pariu, mano. Do nada, parece que ele fica burro, mano. Ele tá falando aqui, tipo assim, ah, pô, ah, se eu deletar, não sei o quê, as pessoas que tão cometendo crime ali vão pro outro servidor. Ele tá cagando pra situação, ele, tipo assim, ele não quer resolver o problema, ele quer tirar o dele da reta. Você consegue fazer o que você quiser, basicamente. Porque você vai morar de lugar. Então seria meio que, tipo assim, putz, aceitar a derrota dele do outro servidor e nada. Porra, é como se você morasse numa comunidade que tem muito tráfico, né? Só que aí você não faz a denúncia, porque senão quando a polícia bater lá, os traficantes vão traficar. Aí você fala, não, porque se eu chamar a polícia aqui, os traficantes saem daqui e vão traficar em outro lugar. É algo mais ou menos assim, cara. Cara, essa é uma das lógicas mais intelectuais que eu já escutei na internet. Imagina que você vai num restaurante e aparece um morador de rua do seu lado. Ei, seu rico escroto, paga um rango aí, seu mão de vaca. Você vai lá, reclama com o gerente e o gerente responde o seguinte. Não veja bem, seu cliente, se eu expulso ele, ele vai pra outro restaurante. Exatamente isso, é isso que o Goulart tá fazendo. Mano, eu me recuso a imaginar que outras pessoas que o Goulart não sentou e conversou com outras pessoas. Pô, o que é isso, cara? Ele não quer excluir o servidor dele por puro saudosismo, né? Porque ele sabe que é o maior servidor, que não sei o quê, que tem uma galera lá. E ele não quer fazer isso, porque ele sabe que tem uma galera ali que realmente gosta, tipo, que quer estar lá e ele acha aquilo o máximo, que foi um bagulho muito grande que ele construiu. Por isso que ele não quer excluir. E agora ele tá achando qualquer justificativa, colocando uma carta na mesa do porquê que ele não vai fazer aquilo. É isso, mas esse exemplo que o Azudeu deu é perfeito, mano. É literalmente perfeito. E o problema vai continuar, caer-se, caer-se. Agora, você troca o cliente pelo Pedrinho, o mendigo pelo criminoso e o gerente pelo LeafBR, e é praticamente a mesma situação. Enquanto o criminoso tá lá, a responsabilidade é do... Goulart, guys. Acho que não é tão difícil assim de entender essa lógica. Né, pessoal? Por favor, diga que sim. Vai ter muita gente falando que não, que o Azudeu tá errado, que o Azudeu pega no pé do Goulart, que não sei o quê. Sendo que não, mano. A crítica aqui é completamente válida. É uma lógica que faz total sentido. Você não precisa ter dois neurônios pra poder chegar na conclusão de que puta, realmente, né? Porra, realmente, se o problema é o servidor do Goulart e ele é o responsável daquela porra, ele que faça alguma coisa pra poder cuidar daquilo. Ou não, eu nem sei qual é a resposta. Pra entrar, você vai ter que se identificar. Você, rosto, documento, um botão de coisa, você vai... Essa é a minha ideia, pelo menos, é o que a gente tá conversando. Identificação por pessoa, entende? A gente tem identificação sua. Ou seja, se você fizer algum crime, alguma coisa, a gente tem todos os seus dados. Ah, sim, tá ficando cada vez melhor, realmente. Agora os seus dados vão estar na mão de um youtuber. Supostamente. Imagina que um colega... Pra cada pseudo-solução que o Goulart arruma, ele, inevitavelmente, tem outros quatro, cinco problemas, mano. Roubou o documento do outro e cometeu crimes no nome dessa pessoa. Exatamente. Olha só que sistema genial. Eu não sei porque ele tá dando essa volta ao mundo, sendo que a solução tá debaixo do seu próprio nariz. Ele não quer... É só liberar o chat pros membros. Bota o preço de, sei lá, vinte reais. Voa lá. Câncer reduzido. Exato. Se a gente deletar o servidor, vai ser basicamente aceitar e varrer o problema debaixo do tapete do Discord inteiro. Basicamente. Caralho, mas ele já tá fazendo... Ele já tá varrendo o problema pra baixo do tapete. Não é possível que ele não entendeu isso, cara. Entendi isso, entendeu? E só jogar pros outros servidores e a parada vai continuar. Mas se a gente conseguir ter o nome, identidade de pessoas, de todo mundo que entrar, a gente consegue fazer muito mais coisa. Aí ele continuou com aquele papinho furado que deletar o servidor seria empurrar o problema pra debaixo do tapete. Caralho, não acredito isso. Sendo que não é verdade, o problema foi empurrado quando a moderação fracassou há cinco anos atrás. O que a gente tá vendo atualmente é o resultado desse fracasso. Uau, parece até a minha mãe falando de mim. Praticamente o Liv BR tem uma bomba relógio na palma das suas mãos. E por algum motivo super bizarro... Ele mesmo se recusa a desarmar essa bomba. É igual o Azul Folei, ele tem uma bomba relógio na mão. Ele sabe como desarmar. E ele sabe exatamente o que ele tem que fazer pra desarmar essa bomba. Mas ele não quer fazer. Ele acha que realmente, nossa, as pessoas vão pra outro lugar. Na visão do Gularte, a bomba tá aqui. Ele vai jogar pro lado e vai explodir na casa do outro. Sendo que não, ele só precisa desarmar aquilo. Ele se recusa a soltar essa bomba. Eu tô transcendendo o vídeo do Azul aqui. Porque é uma lógica muito clara. É uma coisa muito simples. Tem muito pós-esquizitos? Não, sim, vai ter... Sim, sim, tô ligado, tô ligado. A gente vai reformular muita coisa. Relaxa, muita coisa. Então, velho, os próprios mods têm um caráter meio questionável. E o fato que ele não faz nada é... Ele tinha que arrumar uma galera de confiança. Alguém que fosse tipo um funcionário dele mesmo. De ele pagar um salário mensal pros caras. Sei lá, nem que seja, pô, paga milão pra esses caras. Pensa, você ganha mil reais pra ficar coçando e... Vendo o que tá acontecendo no servidor do cara. Garantindo que não vai ter crime. Não é um negócio muito difícil, pelo amor de Deus, né? É estranho, né? A impressão que passa é que ele tá sendo chantageado. Porque não tem outra explicação lógica por aqui. Esse cara tem um podre de gula hackear. Ele tocando punheta na frente da câmera. E não, você não vai apagar o servidor, não. Se você apagar o servidor, não vai vazar o bagulho. Se eu tô com punheta. E é, me tira da moderação pra você ver, bro. Vou contar pra eles que você usa calcinha. É, piada, viu, Narutinho. Eu não sei se o LeafBR usa calcinha. Vou te cancelar por homofobia agora aí, ó. Toma, mais um cancelamento pra conta. Muito menos se tá sendo chantageado. 2024, pessoal. Você sabe que as coisas estão cada vez mais difíceis. Então, sempre bom deixar claro, né? Mas, e é, não muda o fato que é esquisito não remover os moderadores questionados. Claro que é. Mas, e você, meu nobre amigo? Ou amiga também. Tá na hora das gatas virem pra cá, né, pessoal? O que você faria no lugar desse semideus lendário? Apagaria a porra do servidor, irmão. Deletaria o servidor? Imitaria o Alpharad? Trancaria tudo? Ou só deixava pros membros falarem? Uma coisa é certa, pessoal. LeafBR tá meio mal de amizade. A partir do momento... Com certeza. Que o cara vai contratar uma empresa de segurança pra fazer uma coisa básica que leva cerca de 5 minutos. Então, me desculpem, velho. Mas, tão usando a bunda pra pensar. Honestamente, se eu não fosse falido e não tivesse depressão incapacitante, até divulgaria o meu servidor no seguinte esquema. Atenção, plebeus. Virem membros. 3 reais pra entrar no azulão. Não, pera um pouco aí. Isso aí ficou meio gay. Olá, ele, hein? 3 contos senta dentro do azul. Tem um bagulho que eu curto muito nos vídeos do azul. Eu acho que ele é o expoente máximo da prova que você não precisa muito pra ter um canal no YouTube. É um vídeo simples, ele é bom, ele é eloquente, tem uma qualidade de som boa. Não precisa ter uma edição muito mirabolante. É um cara que põe elementos essenciais na tela. E ele acerta muito. Não à toa, ele tem um canal principal, posta vídeo no canal secundário, dá view. Ele posta o que ele quer, do jeito que ele quer. E mesmo assim, tem um pessoal lá comentando, engajando. Então eu acho que, se um dia você sonha em ter um canal no YouTube, ou você quer criar conteúdo na internet, o azul é uma excelente escolha pra que você se inspire na criação de conteúdo. Tanto pelas opiniões, eu assisti o azul muito tempo atrás, quando ele falava da comunidade de opinião, que ele brigava com o tio Sam, e tem mais um monte de gente. E tem muitas coisas que ele falava lá atrás, que caem como uma luva ainda, hoje. Pra ser honesto, eu acho que é mais um vídeo que mostra o porquê que o azul tá tanto tempo na internet, e de como o nome dele tem tanto peso assim. Enfim, tem muita coisa nas entrelinhas aqui que, se eu fosse ficar falando, acho que ia ficar até amanhã. É isso, dá um like e se inscreve.